De volta com o nosso Você Bonita e agora para tudo o que você está fazendo, porque no momento beleza, paixão nacional, todo mundo, né? Mulherada gosta de uma boca bonita. Então a gente vai te contar tudinho que você pode fazer para isso acontecer. Olha lá, momento beleza. Quem vai contar tudo é ela, que é fisioterapeuta, dermatofuncional Fabiola Fortunato. Bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Hoje você está mais combinando com a nossa culinária do que eu. Tenho o que dizer, está linda nesse tom, viu? Obrigada. Está muito linda. E olha, quando a gente fala de boca, revitalizar os lábios, cuidar da hidratação, rejuvenescer, ao mesmo tempo, colocar ali um pouco de volume também, no Brasil eu acho que é uma paixão nacional, né? Cada vez mais as mulheres estão buscando esse tipo de procedimento, né? Com certeza, né? E procedimentos, eles podem ser desde os mais invasivos até os não invasivos para deixar uma boca bonita, saudável, né? Aquela pessoa que só queira melhorar o aspecto, o contorno, porque com o envelhecimento a gente vai perdendo densidade dos lábios também, né Carol? Também, gente. Não é fácil, né? Então a gente vai mostrar um procedimento para vocês ao vivo daqui a pouquinho, mas antes, vamos colocar na tela algumas possibilidades. Então a gente tem desde tratamentos ali, de procedimentos que a gente consegue volumizar e até, para começar, a micropigmentação para mudar o tom do lábio. Sim, tem pessoas que têm um pigmento um pouco mais opaco em relação ao que gostaria, né? O que acha saudável. Então existe a micropigmentação que deve ser feita com profissionais extremamente habilitados, né? Para a gente ter uma compatibilidade com a coloração da pele dela, mas é uma micropigmentação como se fosse uma tatuagem nos lábios. E aí é um pigmento mais próximo do natural e é indicado para aquela pessoa que não queira, por exemplo, ficar retocando um batom ou queira só usar um gloss no dia a dia. E é feito da mesma forma da micropigmentação das sobrancelhas, enfim, utilizando o mesmo material, o mesmo tipo de produto, de tinta, enfim? Sim, na verdade o pigmento vai ser específico para o lábio, né? Porque o lábio tem a característica de ter uma pele extremamente fina, delicada, mas a técnica em si é com a mesma caneta, tudo direitinho. Tá certo. Vamos para o próximo. Então, além da micropigmentação, tem o preenchimento com ácido hialurônico, né? Que a gente tem até aqui o exemplo, ó. O preenchimento com ácido hialurônico, ele já é um procedimento invasivo, né? Que também deve ser feito por profissionais habilitados, que ele vai dar volume para os lábios. Então, para aquela pessoa que já está sentindo uma densidade menor, muitas vezes a perda do contorno labial, então ele é feito com substâncias específicas também, que vão volumizar os lábios. Não é indicado para todo mundo, né, Carol? Eu acho que tem que ser muito bem avaliado e também muito bem de acordo com a queixa, se a pessoa gosta ou não dos lábios mais volumizados. E tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Exatamente. Porque se você faz de uma vez, chama muita atenção. E aí as pessoas percebem, não é para perceber, é para achar mais bonito. Exatamente. Eu falo que é para lapidar, né? Não para mudar o contorno do lábio, não é esse o objetivo. Às vezes é melhor fazer uma vez, aí vai falar, poxa, mas foi tão pouquinho, ainda não vi diferença. Aí três meses, depois faz mais um pouquinho, né? Exatamente. Pode ser uma coisa gradativa, né, delicada. Eu acho. Eu sou dessa, dessa daí também, né, dessa opinião. Vamos lá. E além de volumizar, a gente também pode amenizar as ruguinhas. Então tem microagulhamento para preenchimento e estímulo de colágeno. Isso. O microagulhamento é uma técnica feita com uma caneta específica. Então nós podemos aplicá-lo com uma ponteira, né, para rugas, ela precisa ter agulhas. Então essas agulhas nós vamos fazer todo o procedimento, principalmente naquelas rugas perilabiais. Que as pacientes que têm mais idade acabam se queixando até pela migração do batom, né? Então vai diminuindo o contorno labial e o batom vai subindo nessas rugas. Então o objetivo do microagulhamento é preencher a ruguinha de colágeno com o próprio colágeno dela. Não vai ser injetado nada. E aí a gente vai ter um rejuvenescimento ao redor dos lábios com essa técnica de microagulhamento. E dói? É, dói um pouquinho porque a gente usa um anestésico tópico, né? Mas é um procedimento com agulha. Mas ela é colocada numa caneta e essa caneta, ela tem uma vibração e ela acaba fazendo esse tipo de movimento. Então é muito suportável, não tem sangramento específico porque hoje a técnica não tem esse objetivo de promover um sangramento efetivo. A gente quer estimular a produção de colágeno da própria pele de cada paciente. É, e toda vez que a gente machuca um pouquinho a gente aumenta. No processo inflamatório a gente tem um retorno com essa neocolagênese. E os ativos hoje, eles são muito evoluídos, né? Fatores de crescimento, estimuladores de colágeno, bioestimuladores pra que esse colágeno seja ativado. E olha, já já então vou mostrar pra vocês ao vivo este procedimento pra revitalizar, pra aumentar a hidratação. E dá pra mostrar aqui no estúdio, vocês vão adorar. O lábio assim sai maravilhoso. Volto já. Voltar pra boca, porque aqui a gente vai apresentar pra vocês um protocolo bem legal, que pelo que eu tô vendo não deve doer nada. E a boca já faz assim, sabe assim, quando ela aparece. Então eu vou apresentar a Vitória Moreno, que é esteticista bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. E a Mércia que tá aqui, que é quem vai ser feliz, né? Que ruim, que ruim hoje, hein Mércia? Ficar com a boca lindona? Já é toda linda, né? Mas cuidado lábio, gente, faz muita diferença. Bem-vindas, viu? Vamos lá, meninas. Apresente tudo, que tá tudo prontinho aqui, pra gente fazer o passo a passo, então, desse protocolo. Esse procedimento de revitalização labial, ele tem algumas contraindicações, como qualquer procedimento, mas é um procedimento não invasivo. Certo. Então, a gente quer promover uma hidratação profunda e também eu tenho um estímulo de colágeno. Legal. E é super indicado pra aquelas pacientes que já têm o próprio preenchimento com ácido hialurônico. Porque ele promove uma hidratação profunda e aquele acabamento fica muito mais bonito e delicado. E deve durar mais, vamos dizer assim. Sim, porque eu tô tratando da pele, né? Então, a gente tem uma descamação importante nos lábios diariamente ou semanalmente. Que legal. Então, a própria revitalização vai favorecer essa ação mais prolongada do próprio ácido hialurônico. Legal. Então, a gente inicia o procedimento com uma higienização. Se a paciente tiver com batom ou qualquer outro tipo de pigmento, esse higienizante é o higienizante natural, que ele vai remover de forma bem delicada qualquer sujidade da pele. Tá. E em seguida, ela vai remover. E esse é um protocolo de cabine, mas que depois você vai dar as dicas como é que a gente continua mantendo. Prolonga. É, prolonga essa beleza, né? Hoje existem produtos, né? Que parece um batom, na verdade. A gente indica a utilização dele semanalmente, que são batons com composição de ácido hialurônico tópico. Ah, legal. Então, ele vai manter a hidratação que a gente conseguiu durante o procedimento. Isso é legal. A gente fala de uma média aí de 7 a 10 dias de uma hidratação profunda. Mas ela utilizando o batom e mantendo os cuidados labiais, ela tem esse efeito prolongado. E agora? Agora nós vamos fazer uma esfoliação física. Esse é um produto que é um esfoliante específico para os lábios. Tá. Ele vai remover todas aquelas peles que ficam soltinhas, mas de forma grosseira no lábio, né? E isso vai aumentar muito a permeação dos próximos ativos. Ah, entendi. Então, a gente vai remover toda aquela pele e ela vai sentir muitas vezes até uma sensação de calor ou até um formigamento por conta da ativação da circulação periférica. Pelas propriedades, enfim. Pelas propriedades que tem no próprio produto. Esse produto, especificamente, ele tem manteiga de karité, já vai dar uma boa hidratação. Ele já contém um tipo de ácido hialurônico também. Também. Então, ele já começa a mudar a característica dessa pele. Tá. E em seguida... Ó, já mudou até o tom, né? Você viu? Ele, a gente já remove, já faz uma renovação da pele. A pele dos lábios, ela tem uma característica muito específica. Então, a gente precisa de produtos específicos. Em seguida, a Vitória vai fazer a tonificação. O tônico, ele é muito importante nessa etapa porque ele devolve o pH natural da pele, que nada mais é do que a proteção natural. Então, o tônico, ele remove as últimas sujidades e devolve essa proteção natural. Esse negócio é muito legal, né? É muito legal. Primeira coisa que eu bati o olho quando eu vi ali, eu falei, gente, esse aparelhinho... É. É porque, é claro, tudo isso facilita, né? E melhora também a absorção, né? Sim. E não tem o contato direto na pele, né? Ele faz um pulverizador de tônico, né? Aqui, ó. Ah, muito legal. E o tônico tá aqui, né? E o tônico tá aí. Então, esse tônico, ele vai devolver, ele tem as propriedades hidratantes também. Gostei. Então, acaba sendo uma etapa como se fosse um skincare, né? É. A gente tá fazendo um skincare específico pra região dos lábios. E aí, a próxima etapa, nós vamos aplicar um sérum que contém ativos específicos pra promover essa revitalização de forma mais profunda, associado à técnica de dermapenta. Ah. Que é feita através desta caneta, que é a mesma caneta que é usada lá na ponteira do microagulhamento, só que neste procedimento é usada uma ponteira sem agulhas. Ah. Porque nós vamos fazer no lábio. Entendi. Então, ela vai ter o objetivo. E como consegue aumentar essa permeação? Ela tem um movimento de vai e vem. Então, quando a gente liga, não sei se consegue mostrar. Aqui, a superfície, ela sobe e desce. E ela tem uma vibração. Aham. Isso aumenta muito a parte circulatória e esse efeito é mecânico na pele. Entendi. Ele acaba abrindo microcanais pros principios ativos permearem sem agulha. Sem agulha. Além disso, ele vai fazer um polimento na pele. Ah. Então, inicialmente, nós fizemos a esfoliação com aquele esfoliante mais abrasivo, né? Que já removeu parte daquelas células mortas. E nessa etapa, nós vamos ter esse efeito de polimento da pele e aumentar a permeação dos princípios ativos do sérum. Que aí, aqui, nós temos vários tipos de ácido hialurônico específicos pra essa técnica. Que vão hidratar, não vão preencher como um procedimento invasivo. E nesse caso, não dói. Não dói. Ela não sente nada. Só uma cosquinha, né? Só uma cosquinha. É legal? É gostoso? Olha lá. Perguntinha do público enquanto a gente tá aí nesse passo. Já mudou, hein? Já é outra boca. Muito legal poder acompanhar ao vivo. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Vitor. Homens podem fazer? Qual procedimento seria ideal para nós? Claro, né, Vitor? Com certeza. Os homens hoje se cuidam demais, né? Com certeza. A gente tem até alguns homens que fazem micropigmentação, eles gostam, porque tem gente que acha o lábio muito mais opaco do que a sua pele, pode ser feito preenchimento e a revitalização mais ainda, né? Não tem problema algum, não tem contraindicação nenhuma quanto ao sexo. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Lívia. O preenchimento labial pode corrigir a simetria de lábios? O preenchimento labial de forma invasiva, sim. O profissional vai avaliar e vai depositar uma quantidade maior de produto na região que tem um déficit de assimetria. Então, é possível, sim, fazer essa correção. E fica muito legal. E quando você olha o antes e o depois e compara nas fotos que vocês fazem, é assim, é gritante. É gritante e fica linda a boca, né? Fica, fica. Quando feita de uma forma moderada, né? Moderada, tá certo. Fica bonito mesmo. Depois, então, da caneta, da absorção. Logo em seguida, aí nós vamos fazer uma oclusão com uma máscara específica que vai ter uma função de aumentar a permeação dos produtos que nós utilizamos com a Dermpen e também favorecer com os ativos. Porque aqui, essa máscara é riquíssima em vitamina C. Então, a vitamina C vai ter uma ação antioxidante, hidratante e revitalizante. E, além disso, a vitamina C, ela é regeneração, favorece a regeneração. Então, também estimula a produção de colágeno junto aos outros ativos. Essa máscara, ela permanece mais ou menos de 10 a 15 minutinhos durante o procedimento. Então, nós vamos ocluir. Ela sente até um... É gostoso? Gente, amei. Ainda relaxa, né? Eu vou colocar perguntinha do público pra dar um tempinho aí maior pra gente acompanhar a máscara. Pra ver como é que fica o resultado. Jéssica, obrigada. Qual é a duração de uma micropigmentação nos lábios? A micropigmentação tem uma duração variável, né? Então, tem pessoas que precisam fazer retoque anualmente, tem pessoas na primeira sessão, às vezes, também, da mesma forma, vai fazendo de forma gradativa, até chegar o tom que ela gostaria. Mas tem muito a ver com o cuidado da renovação das células mortas produzidas na região. Mas é uma média de um ano. A saliva também, né? Sim, é uma coisa variável. É diferente de sobrancelha. Dura um pouco menos? Se a gente comparar mesmo. Eu acho que é bem parecido. É? É. A duração da micropigmentação, bem parecida. Tá certo. Vamos lá, então? Vamos ver a boquinha da Mércia, que a gente faz no tempo aqui que a gente tem ao vivo. Mas, claro que lá, cai 15 minutinhos. Gente, outra boca. Já muda bastante. Impressionante. E pra finalizar, nós utilizamos um gloss, que é um gloss também rico em ácido hialurônico, que ela vai manter este produto de duas a quatro horas. E ela pode manter, como a gente falou anteriormente, o resultado com o produto específico pra ela usar diariamente. Então, a recomendação é utilizar o bastão rico em ácido hialurônico e, em seguida, aplicar o seu gloss, o seu batom diário. Sensacional. Aí, ó. Gostou a Mércia? Top, hein? Olha só. Tá bonita a boca, hein? O brilho que já dá. Muito legal. E não, invasivo e... Acho que... E a frequência pra gente fazer a cada... Pode ser feito a cada semana ou até quinzenal. Eu acho que de 15 em 15 dias é um tempo suficiente, porque ela vai durar de 7 a 12 dias, mais ou menos. E a boca, muitas vezes, já fica linda, não necessitando de um procedimento invasivo, né? Principalmente as pacientes mais jovens. Obrigada. Eu vou agradecer as meninas. Deixar o contato pra vocês. Fabiola Fortunato, fisioterapeuta, dermato, funcional. Você encontra lá no Instagram. Arroba Fabiola Fortunato, tudo junto. Arroba Fabiola Fortunato, tudo junto. Obrigada, viu? Viu mais uma vez com a gente. E eu vou deixar o contato também da Mércia. E esse agradecimento, a Maxfama, maxfama.com.br, arroba Maxfama, underline, oficial. Prontinha, Mércia. Agora, né? Ninguém segura. Tá linda, viu? Obrigada. Obrigada. Parabéns. Adorei. A gente até a próxima. Obrigada. É, tá? Tchau, tchau